Oi gente, tudo bem? Eu sou o Roberto aqui do Laboratório Center Med. Seguindo as nossas videoaulas sobre doenças sexualmente transmissíveis, nós vamos falar hoje sobre o HIV, o famigerado vírus da AIDS. Hoje, as pessoas, através da grande divulgação na mídia como um todo, sobre o uso da camisinha, insistindo cada vez mais num diverso número de medicações que o Ministério da Saúde fornece pelo SUS gratuitamente, criou-se uma falsa ilusão de que a doença não existe. A molecada, por exemplo, de 15 a 19 anos de idade, hoje, comprovadamente, no Ministério da Saúde, são a faixa etária onde se mais cresce o número de casos de HIV positivo, soro positivo. Tanto nessas crianças aí, crianças, eu digo, de 15 a 20 e poucos anos de idade, quanto também nos idosos. São as faixas etárias onde se mais tem novos casos de HIV. E eu resolvi fazer um retrospecto com vocês hoje do que foi essa doença, principalmente nos anos 80. Estudos recentes mostraram, através de pesquisas de DNA, RNA, através de uma técnica chamada PCR, descobriu-se que esse vírus tem origem lá nos primatas, nos macacos, na África. Existe um costume lá na África de comer macaco. Às vezes, o macaco vivo arrancava o cérebro. E o ser humano acabou entrando em contato com esse vírus. E, através de estudos, já se tem a origem dele lá perto do ano de 1860, 1880, já tem esse rastreamento pelo DNA do vírus. Todo vírus precisa exclusivamente de um hospedeiro, de alguém ou de uma célula que ele possa entrar dentro e aí causar uma série de modificações. Ele se multiplica, ele faz uma replicação viral dentro da célula. Mas aí existem várias vertentes diferentes. Cada vírus ele sofre um tropismo por determinado tipo de órgão. Por exemplo, um vírus da gripe, ele tem uma afinidade mais pelo trato respiratório. O vírus, por exemplo, causador do HPV, ele tem uma afinidade maior pelas mucosas. O HIV, uma afinidade, um tropismo maior pelo sistema imunológico. E aí é onde a gente vai chegar. Através desse rastreamento, num vírus do macaco, esse vírus sofreu diversas mutações ao longo dos anos. Por isso que o vírus do HIV e outros tantos vírus é muito difícil de criar uma vacina que seja polivalente. Ele vai matar todos os tipos, ou criar imunidade para todos os tipos de vírus. Ou primeiro, se tentaram se taxar. Quem são as pessoas que têm esse tipo de doença e esse vírus? E aí fizeram os grupos de risco. As pessoas criaram essa estigma. A doença só vai afetar os homossexuais. E aí foi o grande erro. Demorou-se muito tempo para descobrir isso. E os anos 80 foram aquele período onde muita gente famosa morreu, né? Quantos e quantos cantores que a gente viu? Fred McCrory, o Cazuza. Quantos e quantos outros atores famosos que acabaram falecendo devido às consequências do HIV. E veram as consequências do HIV. Isso é importante a gente falar. Tá, eu vou voltar nisso. 1989, 1990, já se tinha, ó. O HIV já tinha mais ou menos o que era a epidemiologia dela, né? Era uma doença que era causada, propagada, né? Por um vírus que entrava pela corrente sanguínea através de material contaminado. Secreções contaminadas. Seja elas quais forem. E o sujeito que tinha mais contato com esse sangue contaminado poderia se contaminar. Então, o que aconteceu? Virou aquele esquema assim, ó. Ó, existe o grupo de risco dos hemofílicos, o grupo de risco dos homossexuais, o grupo de risco dos heterossexuais. Enfim, foi criando esse estigma aí. 1991, nos Estados Unidos, um astro do basquete, chamado Magic Johnson, né? Irving Johnson, um estupendo jogador de basquete, veio a público e colocou, ó. Eu sou portador do vírus do HIV. Foi um choque. É como se hoje, nos dias de hoje, o Messi, o Leonel Messi, grande jogador de futebol, anunciasse que era portador do HIV. Se fizesse um paralelo, seria isso na época. Um grande atleta, né? Ou heterossexual, com família e tudo, foi e veio a público. Ó, eu sou HIV positivo. E aí criou-se, nos Estados Unidos, um grande debate sobre a doença, mostrando que ela não era só os homossexuais que eram acometidos, mostrando que realmente todos nós podemos estar suscetíveis a essa doença. E ele, sem dúvida nenhuma, foi aquele que, grande divisor de águas, né? 1994, 95, no Brasil, onde se fez um grande, um grande, um grande, um grande incentivo, né? Se definiu a doença, colocou aquilo como tratamento no SUS, né? Gratuitamente. As pessoas no Brasil, que é exemplo no mundo todo, no Brasil a pessoa consegue as medicações que tratam os retrovirais, né? Os antirretrovirais, que controlam o vírus do HIV, conseguem isso tudo gratuitamente pelo SUS, graças a inúmeros procedimentos que foram feitos, principalmente depois de 1994, quebra de patentes, o incentivo da pessoa a fazer o exame, cada vez mais isso colocado no periódico. E isso foi, de sobremaneira, massificado na população como um todo. Hoje, qualquer festinha, às vezes, uma festa junina que vai ter, existe a distribuição de camisinha gratuitamente. Isso foi aquilo que realmente nos deu um pouco mais de segurança. Mas, criou uma falsa ilusão, né? O que está acontecendo? A AIDS tem cura, hoje controla, mas não é bem assim. E é isso que a gente vai conversar hoje. O vírus da AIDS, o vírus do HIV, ele é um vírus que infecta, o sistema imunológico, ou seja, as células de defesa do organismo, ele vai lá e destrói essas células. É como se ele encontrasse um receptor lá do leucóstico, chamado CD4, CD8, ele vem, gruda nesse leucóstico, vamos dizer assim, e destrói ele. Ele faz o sistema imunológico de defesa do organismo entrar em colapso. E ele, muitas vezes, não consegue combater infecções rotineiras, infecções corriqueiras. E o que esse tratamento preconiza, os retrovirais, os antirretrovirais, eles controlam a replicação viral, ou seja, eles bloqueiam o vírus de maneira que ele perde o poder de, vamos dizer assim, de multiplicação, ele perde esse poder de infecção, mas ele fica quietinho, escondidinho lá. se a pessoa interrompe o tratamento por algum motivo, que pode ser N, pessoal ou não, ele, infelizmente, regride a toda uma situação muito drástica. Esse dia que foi comemorado sobre o Dia Mundial da Prevenção da AIDS, do HIV, fez-nos lembrar dessas histórias todas. hoje a gente aqui já é meio tiozão, contando pra vocês desse tempo de 1980, que a gente pegou o finalzinho da década de 80, início de 90, que a gente ia sair de casa, tinha toda uma recomendação das mães, conto, cuidado, cuidado, era cuidar, o HIV, tinha casos, a pessoa falou assim, se você souber que tem algum HIV perto de você, cuidado, não senta perto, fica longe, vai dar a mão pra alguém que tem HIV isso pega, era uma confusão geral, esses preconceitos que até nos dias de hoje existem e nós precisamos combater isso. Ter HIV não é uma sentença de morte. Você já fez o seu exame preventivo de HIV? Vai falar assim, ah, mas eu nunca tive contato com ninguém, eu só tenho um parceiro sexual. É importante você incluir isso nos seus exames de rotina pra descobrir que existe um exame, existe a presença do HIV, buscar o tratamento. É um exame simples de fazer, existem inúmeras campanhas sendo feitas no mês de dezembro, que são feitas inclusive na rua, que você faz o teste rápido lá do HIV e detecta, opa, vamos fazer um controle disso daqui e aí faz exames mais especializados. O HIV, ele existe um tempo de incubação, a pessoa entra em contato, não é de um dia pra noite que a doença vai acontecer, é como a gente vem falando ao longo dos vídeos, a doença vai acontecendo ao longo do tempo e esse ir acontecendo é que precisa de um tempinho pra se conseguir detectar isso no sangue, né? Então é por isso que a gente pede esse tempo pra que a gente possa fazer o exame, tá bom? Eu sugiro a você que procure, faça o seu exame periódico, não tenha medo. As mulheres, às vezes, quando os médicos, as mulheres aí de 50, 60 anos, quando o médico pede HIV pra elas no pedido, na solicitação médica, ele vai lá e escreve HIV, as pacientes chegam desesperadas, ai, o médico pediu HIV, será que ele viu alguma coisa? Não, não tá estampado na cara de ninguém que é HIV positivo. As pessoas, muitas vezes, tem e passam desapercebido. Vai demorar muito tempo pra diagnosticar e é por isso que eu insisto com você, converse com o seu médico, inclua isso na tua rotina de fazer exames todo ano, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui pro negócio não se estender muito e voltamos em breve com o próximo vídeo falando sobre HIV. Grande abraço!